É a mudança da paixão paranoica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como que pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate um alabe de um louco descenso Não dá pra curular, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e babá, 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 babá Eu te amo, não dá pra curular, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e babá, 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 babá Sua vida burguesa é um rumo Loteiro de intrigas pra filha e fumar Secada de drogas, de amigos inúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar Eu conheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quer, babá, 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 babá Que eu quero é que ela que entre a minha rotina Que fique comigo e desiste me amar Não dá pra curular, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e babá, 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 babá Eu te amo, não dá pra curular, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e babá, 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 babá Posso mais viver assim o seu rádio Por isso colo meu ouvido no rádio Eu te ligar pra desintonizar Sozinha numa ilha Sou livre da ilha Descansa meu solada Se cega minha boca Me enche de luz Sou livre da ilha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sou livre da ilha Por esse copo eu vejo um ladinho de brilha Pra te segurizar sozinha Numa ilha, como em peraíra Descança meus olhos, se cega minha boca Me enche de luz, como em peraíra Descança meus olhos, se cega minha boca Me enche de luz